Mais uma vez, conviviam a boa tarde a todos os presidentes, amigos e amigas servidores dessa casa, senhor presidente. Eu quero aqui dizer que eu sei muito deste homem e resolvi repetir uma noite e a gente compreendendo novos amigos, vereadores, mais um tempo na população. E nesse momento de pandemia, qualquer cenário faz falta. E desse mais um tempo para a gente aprovar esse projeto. Pouco tempo que fosse agora depois da pandemia, não que fosse muito porque ia dar um espaço para o pessoal ficar com esse corpo, que eu sei que não é. Uma obrigação é, porque a gente deve. O que deve tem que ser pago. É um jeito de pagamento, de parcelamento. Mas que a gente desse um espaço, mesmo que sempre, só até depois da pandemia. Eu creio que os amigos, de modo integrador, não vai de contra ao povo. Eu acredito que a gente pode muito bem dar esse crédito ao povo e esse espaço, esse pequeno espaço. Em vez de a gente cobrar esse tributo, a gente tem um espaço até que passe a pandemia. Agora, perante a pandemia, me desculpe aos nossos amigos, senhor presidente, não vou ter contra. Porque, diante de uma pandemia que o Brasil, a Bahia e o presidente Lutra vivem, não podemos cobrar créditos, mesmo que sejam anteriores. Eu quero pedir aqui aos nobres vereadores e vereadoras, uma provocação de prazo para a votação desse projeto, que esteja a setembro, até dezembro, a limitação e as negociações. Nada mais óbvio que isso, diante das necessidades, das dificuldades financeiras, que se encontra o município, o nosso povo, o nosso município. Eu entendi quanto o discólogo quer limitar álcool, e aqui ninguém vai limitar álcool, não vai nos intimidar álcool. O artigo 7, qualquer outra proposta de façalamento com valor inferior ou com qualidade de prestações superior do citado artigo, anterior será apreciada e decidida pela Secretaria de Humanos de Finanças e a Procuradoria de Humanos de Rio. Tudo bem, mas se um cliente, um devidor, um inquilino, não tem a produção...